Rádio, bora lá! A Rádio Escola de Ancião. Antes era muito tímido a falar, mas depois de começar a rádio, só não tive assim muito comentário a falar para a frente de todos, assim ao microfone. A Rádio Ambientes ajuda as escolas a criar e a dinamizar as rádios dentro da escola. É uma ajuda de formação, quer para professores, quer para os alunos. É uma experiência prática que se promove, em que há mobilização de saberes, mobilização de conhecimentos de diferentes áreas, que são aplicados e que desenvolvem nos alunos outras competências. Agora vamos passar para a música. Eles poderem tomar contacto com a realidade e manipular os equipamentos, terem o espaço deles a produzirem, a articular ferramentas diferentes, a pensar e programar as atividades a desenvolver, preparar umas entrevistas, que atividades é que se pode lançar, articulações com a biblioteca, promover livros, atividades e dinâmicas do agrupamento, é parte do papel de intervenção. A Rádio Ambientes ajuda as escolas a consolidar a sua rádio dentro da escola e para que ela dure por muitos, muitos e muitos anos. Olá, criançada! Podemos estar a dizer coisas aos outros que os outros não se sabiam. Podemos estar-lhes a dizer coisas novas e a fazer a diferença nos outros. Pronto, o tempo não dá para mais, a emissão fica por aqui e voltamos na próxima semana. A Rádio Ambientes, a emissão fica por aqui e voltamos na próxima semana. Aplausos